É lá no morro, que é lugar de tirar onda Uhul, mas que beleza, eu quero ver o grito de guerra Você está com febre? Oh, 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 quebra esse balão, sobe fumaça da esquina Marulando cuspinha de olho nas menininhas Na onda da forte nem sente passando o dia Já é do quase meio dia, chute o balde pra escola Cheio de caô com a família mais querida pelas tias Cursando 5 e 7 nas farmácia da avenida Diploma chegou quando estourou a luteria Ganhou moral com os coroa criatina, genique Os subindo, os degrau da hierarquia Garrando mais carinha, rajando pra caralho Esprecinho na barraquinha, hoje só capa a pista Quando brota a metalina, patrão que anda de capitivo Rapaziada, muito obrigado pelo corre de vocês aí Amassado Agora eu e esse puta aqui, né, vai fazer o nosso trampo Isso é tudo tão simples Eu sento a arte correndo as minhas vias Quando o sono faz um mês e tudo fica tão mais fácil Arrepia a minha pele, acompanha o compasso Só sendo baseado e fácil, isso parece fácil Nós não tá pra brincar, nós rasga-se o contrato Enquanto sono, baú, lupando, eu tô empilhando os pacos Arquitetando cada passo, nós fechou o quadrado É muito louco, mano, essa parte aí de, tipo assim, conhecer o resto, tá ligado? E, porra, conhecer dessa forma, atrapalhando, assim, pelo pin-hop Foi mais louco ainda, foi algo que eu imaginei viver assim, pô Você sente o calor da rapaziada, assim, no palco, mano Você sente, tipo, a vibração do ser humano é diferente do sudeste, mano Em lugares, assim, que a gente sente essa beleza, tá ligado? Muito obrigado por vocês aí, fizeram uma noite pra vocês Pra vocês, né, família? É pra vocês, cara, pra gente, coração 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 Eu faço, eu do esquerdo, eu trago no baseado Doblante cheia de raca, jogo canique no rádio Pisando nas nuvens, eu amo o meu Jordan 4 PQ, celebridade, mas tu não vê quando eu passo Jogo boné da pala, se apeita a branca do pato Pede um Uber pro Cristo, quero ver o Rio do Alto Muitos tiros e bem trajado, eu larguei mais de 4 dígitos na blues e no casaco Quero viver no fundo do mar, só subir pra respirar Eu amo o silêncio que habita no meio do mar Do alto mar a praia fica tão bonita De lá do céu eu acho a cidade tão linda Aprecio o caos e prefiro manter distância Eu tô dando valor pro jeito que eu enxergo o mundo Me distanciando Eu ando cansado de tudo, ainda tô me encontrando Isso aí pra isso, lutei pra isso, trabalhei pra isso Tô trabalhando pra mais ainda, tá ligado? É uma parada que eu sempre almejei assim Mas quando chega, tem que tá bom da cabeça Tem que tá bem da cabeça Porque é uma parada que... E agora? De chinês ou na sua loja de grefe mais cara Eu quero um cinto da Versace, uma bolsa da Prada Por segurança, bobo, quando eu me vejo a bagaça Um Corolla blindado me esperando na calçada Jogas, compra na Marimbica, direto pra praia 120 por hora rasgando as ruas da Sul Sentindo o vento na cara, eu me sinto mais vivo Caipirinha gelada, sentado, morlada Praia de cantinho, admirando o creche Torrando do perfumado, vendo o sol se pôr da praia Mano, é nisso que eu me inspiro Tá tudo predestinado, eu sinto no fundo do peito Que eu nasci pra viver isso Sentado no meu escritório, esquerda no meu bunk Eu fiz um quarto pro negócio, é bem dentro da minha casa Não mexe, deixa que eu faça, eu sempre fui assim Se eu não correr atrás do meu não vai ter quem corre pra mim Então... Bagulho é andar pra frente sem olhar pra trás Eu só quero viver em paz com quem só me traz paz Eu lido bem com desapego, então tu não me testa Mas se tu pedir com jeitinho, a mão não faz a festa Não me cobra presença, hoje meu tempo vale ouro Tô construindo um castelo, tudo banha da ouro Deixa a mensagem, eu te respondo quando tiver tempo Eu tô trabalhando, eu não quero mais voltar pro veneno Olha que eu preciso de pouco Torrar um baseado pros amigos aqui no morro Acordar de manhãzinha com o sol batendo no rosto Partir, vai pra Inem, pra praia, fumar um bolo Só vivendo pra tu aprender a valorizar teu tempo Então deixa a vida me levar que eu ainda tô aprendendo Estalo tá gelado, aperta outro baseado Na relíquia do novo e mó saudade do meu devado Estalo tá gelado, eu tô trabalhando, eu tô trabalhando Um, dois, dois, dois E esse ódio pro meu pé, tô louco, vejo a minha cara Eu quero te dar foto, tô sempre com a mesma cara Na onda tá bravo, quero ficar na rua Eu não quero voltar pra casa, eu posso dormir na sua Na madruga olhando a lua, vagando por essas ruas Estou invejando as estrelas Nego, eu só quero ser puro Filho da maldade das ruas E esse é o último show da Duta, eu já falei Já faz oito dias E hoje com certeza essa planta tá guardada com a pete Obrigado, a gente amassa mais uma coisa, é um baseado Muito obrigado, Bruno Passa a gente, tá bom, tá bom Vamos tirar aquela foto? Vamos tirar aquela foto? Muito obrigado, família É um ótimo parceiro, cara! É um fio! É um fio! Tá bom? Meu amigo, chega, chega do topo Chega, eu tô um fio, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso?